Senhor presidente, senhoras, senhores membros da mesa, senhoras, senhores deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, vim aqui à tribuna desta casa para fazer dois comentários. Um é para parabenizar o juiz, hoje desembargador do TRE, doutor Sebastião Joaquim Lima Bonfim. Senhor presidente, cidadão, nascido em Barra do Corda, conterrâneo nosso, a nossa querida cidade de Barra do Corda, onde militou como advogado, como juiz daquele município, casou também com filha de Barra do Corda. Seus filhos nasceram também em Barra do Corda, foi juiz de Barra do Corda, juiz da comarca de Balsas, hoje, há cerca de quatro anos, já juiz da capital, juiz aqui de São Luís, e agora escolhido por unanimidade, votado por unanimidade para... já era da corte eleitoral, já era do Tribunal Regional Eleitoral TRE, e agora como membro efetivo, eleito, pela maioria, por unanimidade, posso dizer, para desembargador daquela corte, no período de dois anos. Então, para nós, é uma alegria, uma satisfação, ter o doutor Joaquim Sebastião Joaquim Bonfim, mais conhecido popularmente na nossa cidade, como criado naquele município, como doutor Tião Bonfim, e agora membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, TRE, como desembargador desta corte. Com certeza, com seu trabalho correto, de reconhecimento, de um passado presente, íntegro, e com certeza o futuro também, irá brilhantar os trabalhos, já vim brilhantando, irá brilhantar mais ainda os trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, representado por todos pela sua corte, e aqui parabenizando a sua escolha, a sua votação, hoje, desde o dia 15, a eleição foi dia 15 e o próximo passado, como membro efetivo daquela corte, e hoje desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Parabéns ao doutor Sebastião Joaquim Lima Bonfim, por esse cargo, que com certeza, irá, além de abrilhantar o Tribunal Eleitoral do Maranhão, é um orgulho para todos nós, maranhenses, em especial para nós de Barra do Corda. Mas, senhor presidente, o outro assunto que me traz aqui à tribuna, é que, na semana passada, a deputada Valéria Macedo usou aqui a tribuna desta casa, foi procurada pelo grupo político, da qual lhe apoiou, lá no município de Fernando Falcão, deputada. E, vossa excelência, trabalhando, empenhada, para que seja recuperada a ponte que liga Fernando Falcão a Mirador. E, realmente, é de grande relevância aquela ponte sobre o Rio Alpercata. E nós estamos trabalhando com esse objetivo. Eu queria, agora, contar com vossa excelência. Fui procurado, também, pelo meu grupo político, pelo prefeito de Fernando Falcão, pelo meu grupo político, através do vice-prefeito de Mirador, doutor Rony, pelo prefeito de Fernando Falcão, Adailto Cavalcante, para que nós pudéssemos fazer o mais rápido possível a recuperação daquela ponte. Ela pertence ao MA, que liga o município de Fernando Falcão a Mirador e vice-versa. E eu queria que vossa excelência colaborasse para que nós pudéssemos levantar o mais rápido possível aquela ponte. Eu coloquei, através de emendas parlamentares, da nossa autoria, 130 mil reais para a recuperação da ponte. Mas o prefeito disse que o dinheiro não dá na sua totalidade. Queria que vossa excelência fizesse a mesma coisa, para que nós pudéssemos sair juntos, abraçados, com o seu grupo político, meu grupo político, tanto o Fernando Falcão como o Mirador, para vermos aquela ponte ser erguida o mais rápido possível. Da minha parte, já foi destinado 130 mil reais da minha emenda parlamentar, já está até empenhada, o prefeito já encaminhou o projeto, mas que disse que o recurso, o montante do recurso, ainda é pouco para ver essa ponte feita o mais rápido possível. E como os recursos do governo do Estado, ainda não tomam a sua totalidade para as obras, eu queria dividir com vossa excelência esse trabalho dessa ponte, da mesma forma que eu estou colocando os 130 mil reais. Se vossa excelência pudesse colocar também de emenda parlamentar, seria ótimo. Nós iremos lá inaugurar junto essa ponte e entregar à população, porque o nosso trabalho de deputados aqui nesta casa é para a coletividade, é para o povo do Maranhão. Com vossa excelência votada... Deputado, eu concedo uma parte, por favor. Por não, concedo a parte da deputada Valéria Macedo. Deputado Rigo Teles, eu quero parabenizar a vossa excelência por somar, com certeza o senhor já tem conhecimento do problema, e tem já uma relação com o prefeito, que deve ser uma das pessoas mais cobradas em relação à questão da ponte. Realmente, a problemática da ponte me chegou já agora esse mês, de setembro, na qual eu estive com as lideranças lá, com o secretário de Infraestrutura, Cleiton Oleto, para tentarmos um acordo para que o Estado pudesse nos ajudar na recuperação imediata da ponte. Eu soube do problema agora, como lhe disse, as nossas emendas já foram destinadas, o senhor já sabe, já há algum tempo, desde o semestre anterior, do semestre de junho, no máximo, e, com certeza, se não concluir a ponte este ano, eu vou destinar a emenda para ajudar a conclusão da ponte. As informações que nós tivemos é que a ponte, a estrutura, os pilares foram feitos de concreto, e a parte de cima, de madeira, que deteriorou, que realmente não sustentou o peso da passagem, e que é uma ponte muito necessária para os dois municípios, e, principalmente, para as pessoas que estão ali aos redores, que precisam comercializar e trafegar a ponte. Com certeza, nós somos votadas pela primeira vez no município de Fernando Falcão, queremos contribuir para o desenvolvimento do município e da região, e, com certeza, somar-se a vossa excelência e a demais deputados e ao próprio governo para resolver um problema que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas, pode contar comigo que eu irei somar, sim. E quero parabenizar por já ter tido essa iniciativa, realmente eu não sabia do problema, mas, com certeza, será bem-vinda para iniciar o projeto da ponte. O secretário Cleito ficou de ver, até porque a recuperação da estrada que vai a Fernando Falcão, que vem, ela chega até a cabeça da ponte. Então, assim, para dar continuidade, pelo menos, na recuperação da ponte, já que já tem uma emenda, vai ser muito importante. Acho que é uma informação importante para o secretário Cleito Nolito. Está certo, deputado? Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, deputada Valéria Macedo. E vamos somar nossas forças. Esse ano, já coloquei as emendas parlamentares para o município de Calcão, mas, encerrando, senhor presidente, mas já coloquei especialmente para essa ponte, para a construção, reforma desta ponte, que já vem precisando de uma reforma por essa há muito tempo, 130 mil reais. E vossa excelência está se comprometendo que no próximo ano também colocará recursos às suas emendas parlamentares para também conclusão da ponte. Esperamos que essa ponte seja concluída o mais rápido possível ainda este ano, seja recuperada e concluída e entregue à população, porque só vai depender agora da liberação das emendas. Destinadas já foram. O projeto está pronto da minha emenda parlamentar para ver aquela ponte realmente entregue à população de Fernando Falcão e de Mirador. Obrigado. 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 Obrigado.